E hoje iremos reagir ao som de Hashiras vs Kokoshibo de Kimetsu Noyaba Castelo Infinito de Marquinhos Caraca, nome grande Mas é isso aí sem muitas delongas, bora lá Gente, aqui quem vale é a dama E aqui quem fala é o Vagabimano Bora lá galera, pra mais um som incrível aqui no canal Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar os comentários E também segue a gente no segundo canal Que a gente vai começar a lançar anime, série, filmes Que você imaginava, a gente vai soltar uma porrada de coisa lá E quero que vocês acompanhem a gente E também segue a gente lá na Trovo E no Insta E também lá na Roxinho Ah, isso aí, minha mente já deu um branco E também galera, entra nos grupos do Discord e do WhatsApp Lindo tudo aqui na descrição, não perca tempo Fechou então sem muitas delongas, bora lá Eu acho que vai ter spoiler Mais do que a gente já levou É Eu acho que não, tenho certeza Olha o nome do Chico É Seja bem-vindo, Caçador Johnny Não diga que é a Lua número um Você é bastante familiar pra mim Não tenho nada de semelhante Com demônio nenhum Então fique quieto, vou te observar É o mundo todo Transparent E dos outros Onis E Luas é tão diferente Nunca vi a sente do terror que me causou Me diga, criança, qual é o seu nó Eu me chamo Toquito Muitiô Você é meu descendente, suas veias correm no sangue Isso não pode ser, será que ele é? Um dos primeiros do mundo aos a respiração Mas respira e concentra, eu não posso temer Respiração da névoa, boa movimentação Sua mentalidade não esperava menos de um descendente meu Já se passou muito tempo, não te enriqueceu Nem o pico do seu sangue jamais lhe percorreu Por respeito farei, sacarei a espada Não pode um só golpe, sua mão foi arrancada Parado, garoto só mais forte Porque não se rende a ele, conhecer a morte Larrague sua humanidade E abandone seus dois Larrague sua humanidade E se torne um demor Caraca Mano, tiras Cacado de onde achou que iria me matar Torte seu braço com sua arma Oh Nichirin, você não vai pegar Com cor partido ao meio Viu, você ainda está Não encontre, o dedo se quer no meu irmão Eu entendi, você come demônio então Moleque, eu queria que não se metesse nisso Viver uma vida normal, casar com uma mulher que é filho Deixa o seu trabalho sujo Para o seu irmão aqui Esse cara pensa que é Pra cortar meu irmão assim Respirar como o vento Leve brisa, leve brisa Tá, ó, caralho, velho Você fez com sua casa e viva Não, 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 não Tem grande esse vídeo Dá foda demais Tá, ó, é perdoado sem o bem no cirúrpé Um demônio que usa a repiração É como a lula que brilha na escuridão Não diga que já perdeu, totalmente fatiado Como assim? Cê tá meio enjoado Minha mentira e tá na mão Com meu sangue cê passa mal Temporada de furacão Meu movimento é o Vendaval No cartel infinito Eles tentam passar por mim E juntos nós seguimos Nós juntamos todo mundo Mas cês não vão conseguir Meu sangue é o Vendaval São tratos de morte Respira e concentra A lua abria mais Somos as giras Cara, é minha vida Como o cheiro sobressairá Conforme a lua brilha Somos caçadores de demônios Desculpe, amigos, pela demora Temos somente um dever Expulgar esse monstro da história Sané, me cuide dos seus machucados A partir de agora eu que assumo Como é incrível eu posso ver que você Alcançou o limite de tudo É claro que eu entendo Você é o mais forte pilar Finalmente tô empolgado e agora quero lutar Você não pode cortar minha corrente de aço Com uma esperança pra destruir lá não há nada Eu se curte bem pilar só basta um corte pra ela da luz Como efetuará o corte com sua espada quebrada Não fale antes da roda em um segundo ela volta Ainda não perdi não me entreguei a derrota Essa bagagem deixa na roda muito certo Espera até os vinte e cinco mas resolvo desmentir Conheço essa história mas eu não tenho medo Alguém já quebrou a lenda seu nome era Yorichi Alguém não irá parar de respirar com a escuridão E em pé de vento vocês não portem contra mim Os ataques sincronizados são belos mas ainda não Estão nem perto de conseguir trazer meu fim Falo a número um já vaguei muito tempo E há muito tempo atrás me tornei um demônio Parabéns pelo esforço é isso pé de vento Comemorem conseguirão rasgar meu queimão Pé do esforço é o ará Pé do sem ventania Névoa rouscará Pelo tanto que a lua preta Pelo menos que o pressa tá dando bom Com o poder de unir Quas armas vermelhas cês não podem me matar Voltar em minha vida não vamos conseguir Só iremos morrer quando sua cabeça soltar Me diga porque é sempre você Após tanto tempo porque ainda te vejo E porque partiu antes de eu te vencer Meu irmão Eu te odeio A minha face diante da morte O meu reflex eu vejo no corte Essa aparência horrível me pertencer Acho que nunca quis ser o mais forte Irmão só queria ser como você Que nem você Eu me diga o que eu também E quando as pessoas Eu me diga o que a lua brilha Eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Isso lá E depois eu esqueça E depois eu vencer Eu vou me dar um pouco Mas eu vou me dar um pouco Não quero me dar um pouco Rápido Bando que sou incrível Bora Bill Cara, tá muito Muito foda, velho Eu me arrepiei umas partes de vez Eu tentei me segurar e conter Gente, eu tô mega ansiosa pra assistir logo Mano, a gente parou na morte do Rengoku, tá ligado Tudo pra gente aqui foi spoiler 100% spoiler 100% spoiler, tá E acredito eu que ele vai deixar Eu acho que ele vai deixar o pessoal matar ele Porque ele se viu, sabe A aparência na própria espada e ele falou Cara, esse não é eu, tá ligado Então, mano, foi muito, muito, muito foda Eu amei Eu curti demais esse som Porque explica aí cada um dos Dos Hashira, né Dos Hashira, dele, né Nossa, e na hora que ele corta a mão do Qual é o nome daquele Eu não lembro o nome, mano, porque faz muito tempo que eu parei de assistir Mas é do Hashira Descendente dele, né Então, cara E eles não se entregam, bora lá, vai pra luta Você viu que ele corta o irmão do cara lá no meio Também, lá do Hashira do Vento Só que como ele come o Nier Ele consegue se regenerar Entendeu? E o outro chega e fala assim Não, se recupera aí Que parece um monge lá Que sempre tá com um estilo de monge Se recupere aí Que eu vou segurar ele um pouco Até vocês voltarem Entendeu? E o outro tá sem o braço Um tá todo esfolado O outro tá cortado no meio Entendeu? E eu acredito que nem Quem vai matar ele ainda Alguma coisa assim Deve ser o Tanjero Eu acho Não sei Entendeu? Mas, mano Ficou muito Nossa, eu tô até com saudade do Tanjero Porque faz tempo que a gente não assiste E o personagem que eu mais gosto Cara, que vibe gostosa Ah, foi o melhor spoiler que eu já tomei Tá ligado? Por causa da música Da vibe Da música Gente, então nós não pode perder tempo Temos que ir lá assistir com vocês em live Espero que vocês estejam lá com a gente Essa semana Se Deus quiser A gente vai tá lá assistindo com vocês, hein É isso aí, mano Então, mano Sem me delongas Pra quem chegou até aqui, velho Não esquece de deixar aquele like Maru, se inscrever no canal Ativar o sininho Seguir a gente na rede social E deixa aqui nos comentários, hein O que vocês acharam desse sonho incrível do Marquinhos É isso aí, mano E pra quem chegou até aqui, ó Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein Tchau Viu? 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 Você ainda está Não esconde Um dedo se quer no meu irmão Eu entendi Você come demônio então Moleque, eu queria que não se metesse nisso Viver uma vida normal Casar com uma mulher Sem filhos Deixa o seu trabalho Viu? Deixa o seu trabalho Viu?